Olha só, o Ferrogrão é um projeto de ferrovia que deve contribuir para o escoamento de grãos do agronegócio. Caso, então, saia do papel o projeto que foi interrompido em 2021, vai contar, então, com a extensão de 933 quilômetros entre Sinop, no Mato Grosso, em Mato Grosso, maior produtor de grãos, ao porto de Miritituba, no Pará. O projeto, então, tem a existência de alguns ambientalistas indígenas das bacias do Xingu e do Tapajós. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, criticou a França e que o presidente Emmanuel Macron quer barrar, então, o agro-brasileiro. Esse é o tema, então, da nossa conversa, porque eu vou falar agora com o Igor Lucena, que é o doutor em Relações Internacionais, na Universidade de Lisboa. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em receber aqui, não é? Hoje, feriado, primeiro de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho. Então, vamos lá na nossa pauta, no nosso assunto aqui, no nosso tema de hoje. O governador, então, do Mato Grosso disse que Emmanuel Macron, em sua viagem que ocorreu aqui ao Brasil em março, falou mal da ferrogrão, como a gente já explicou a importância dessa ferrovia aqui para o nosso setor. Capturou, então, segundo o governador, o cacique Raoni, para falar contra a construção da ferrogrão. O governador negou que o projeto da ferrovia atravessa, então, reservas indígenas. E que estaria por trás do... E eu pergunto para o senhor, o que estaria, então, por trás desse posicionamento de Emmanuel Macron, a França que já tem colocado areia aí no acordo do Mercosul, União Europeia? Fala para a gente. Bom, Simone, as posições do presidente Macron são muito antagônicas em relação ao Brasil. Se, por um lado, e eu acho que isso que atrai um pouco essa visita, essas visitas do presidente Macron ao Brasil, é talvez a tentativa de colocar o Brasil na mesa de negociações dos principais países do mundo, as principais nações industrializadas. As outras nações, principalmente do G7, não abrem portas para o Brasil como a França abre. Porém, ao mesmo tempo que tenta colocar o Brasil em negociações internacionais, ela critica radicalmente o principal setor, o setor mais pujante da economia brasileira, que é o agro. Quando a gente está falando agora da ferrogrão, a gente está falando de uma rodovia que vai diminuir drasticamente os custos de transporte dos nossos produtos, não só internamente, mas para exportação para os Estados Unidos e, principalmente, para a União Europeia. Isso significa que produtos brasileiros exportados chegariam a preços mais baratos. E isso vai de encontro a grande parte da base política eleitoral de Macron, que é um dos líderes menos aprovados hoje na Europa, e que defende radicalmente medidas protetivas do agro. Mas é importante dizermos que, ao contrário do que ocorre no Brasil, a França vem diminuindo fortemente sua capacidade agrícola como proporção do PIB. Para você ter uma ideia, o próprio grupo de luxo LVMH, que trabalha com itens de couro, bebidas e relógios, passou em porcentagem de exportação até mesmo queijos e uma parte grande dos linhos franceses na área de exportação. Então, o problema não está no Brasil dessas críticas. O problema está na incapacidade francesa de competir internacionalmente por diversos fatores. E um desses fatores é o conjunto de legislações europeias que se torna cada vez mais pesado para o produtor europeu. A gente assistiu, nas últimas semanas, uma grande greve, não só no entorno de Paris, mas também na Bélgica, na Alemanha, por causa disso. E vir ao Brasil, fazer uma crítica a ferrogrão e usar a mais antiga desculpa de reservas indígenas como algo que fosse imprescindível para que a gente não avançasse no desenvolvimento da área de ferrovia, que é fundamental para o nosso agro, é totalmente fora dos padrões. Eu acredito que não só a crítica do governador foi correta, mas seria necessária uma crítica do governo federal a isso. Acho que as posições do governo francês, do presidente Macron, prejudicam o setor que não só é líder a nível Brasil, mas é um dos grandes responsáveis pela nossa balança comercial favorável nos últimos 20 anos. A competitividade do Brasil assusta os franceses, a agricultura francesa que precisa de subsídios do governo e como você bem lembrou dos protestos, nós mostramos e muito aqui, o protesto que começou na França, dos agricultores colocando nas rodovias muitos tratores, bloqueando as principais avenidas. O protesto acabou subindo e indo em outros países da Europa e a pressão que ocorreu dos agricultores franceses em cima do governo de Emmanuel Macron, que a gente viu que foi para o telhado um pouco em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, um dos pontos dessa lista de reclamações dos agricultores franceses. Exatamente, Simone. Eu acho que esse acordo não vai para frente, acho que a gente teve uma boa tentativa no ano passado, mas ocorreram não só esses erros do governo francês do ponto de vista de manutenção, de medidas protecionistas, mas o Brasil não apoiou a Alemanha no envio de armamentos para a Ucrânia, o que também colocou talvez o nosso principal apoiador do acordo, os alemães, com reticências ao Brasil. Eu basicamente fui um grande estudioso e uma pessoa que lutou muito para que esse acordo se tornasse realidade, mas infelizmente eu acho muito difícil ele andar a partir de agora, porque a partir de junho, dia 6 a 9, nós vamos ter as eleições no parlamento europeu, onde grupos mais à direita provavelmente vão dominar o parlamento e não tem bons olhos com esse acordo. As visões desses grupos mais à direita na Europa são de tentar desregulamentar essas medidas, obviamente tentando melhorar a competitividade do agro. Nesse ponto eles têm até uma certa razão. Agora, o presidente Macron, quando faz essas críticas, leva para a França a ideia de que está combatendo, na raiz, os problemas franceses, como se os problemas internos do agro francês fossem culpa do Brasil, e não é. Se a gente fizesse uma analogia desse tipo, estaríamos todos nós criticando radicalmente as fábricas chinesas, e nós sabemos que a competitividade deles é muito grande. Então, acho que o grande ponto a partir daí é entender que a capacidade brasileira é forte, fazer uma crítica direta e aberta à França e procurar outros polos de negociação. Acho que a Índia é um país onde o Brasil tem pouca inserção, a Índia deve nos próximos 6, 7 anos se tornar o principal motor do crescimento mundial, superando a China, e acho que seria um caminho possível, por causa da grande população indiana que precisa de produtos de gêneros agrícolas e minerais. Esse é um ponto porque eu não vejo, neste momento, uma abertura com a Europa. Apesar de que, ao meu ver, a Europa é e continuará sendo um grande parceiro, mas o Brasil aparentemente está travado do ponto de vista de avançar com políticas, por exemplo, desse acordo Mercosul e União Europeia, que teriam o potencial de melhorar a capacidade produtiva do nosso PIB em até um ponto percentual por ano. Realmente foi um grande retrocesso, acho que para os dois lados, e se conseguimos voltar em 2025 com essas negociações, seria muito boas. Mas o Brasil não pode ficar esperando e nem ser criticado. Temos que ter uma política externa forte, avançada, e procurar outros mercados consumidores. A gente segue acompanhando, Igor, essa questão do acordo Mercosul e União Europeia, e também em relação à ferrovia, a ferrovia-ferrogrão, que seria uma alternativa à rodovia BR-163, conhecida como a Rota da Soja, Milho, Budão. Esse projeto com muita discussão, como a gente mostrou, questionamentos sobre o traçado, se cruza ou não a área de proteção. Tem também uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o Supremo que pediu que fosse criado então um grupo de trabalho. O Ministério do Trabalho do Transporte assim o fez, as discussões estão ocorrendo, mas ainda não se tem uma posição em relação a esse projeto. E a gente também segue acompanhando aqui o desenrolar dos fatos. Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Muito obrigada, viu, Igor, por essa conversa, a tua análise aqui com a gente hoje, está no nosso Jornal AgroTarde. Muito obrigado, Simone, bom feriado.